Hello there! E aí gente, aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel, dessa vez trazendo pra vocês o cooperativo do último capítulo de Resistance 3. Olha só, o capítulo 20, finalmente. Pra quem não conhece Resistance, essa é uma franquia exclusiva do Playstation 3. Muito boa aí, de FPS. Você tem que matar alienígenas, né? Eles estão invadindo, invadiram a Terra, estão tomando conta de praticamente tudo. E cabe então a resistência, né? Os poucos humanos que sobraram pra dar cabo aí e salvar o planeta dessa ameaça cabulosa. Né? Esse é o nosso segundo gameplay desse jogo já. Há muito tempo atrás nós fizemos uma fase lá no começo. E agora estamos jogando aqui o capítulo 20, recuperando a munição ali loucamente. Né? A gente acabou de passar por uma parte muito tensa. A gente tá aqui na nave dos capetas, dos E.T. horrível, da Tega. E aí eles estão vindo de quilômetros, tipo mil quilos de bicho. Nossa, pelo amor de Deus, não dá não. Aí só desgraça que acontece. E pra dois humanos dá conta, tá ligado? Pensa. E na verdade eu nem existo praticamente, né? Mas tudo bem. Eu nunca apareço em nada, em cutscene nenhuma. Né? Você é tipo o parceiro da Ada, né? Né? No Resident Evil 6. Deixa eu dar Minecraft usada aqui. Ah, é verdade. Eu tava entendendo. E bora lá. Legal esse bagulho, esse bagulho, velho. Gostei. E essa última fase ela tá muito difícil. Tá vindo gente demais, cara. Gente com campo de força, com escudo. Olha só, eu atirei um míssel no cara. O cara não morreu porque ele tava de escudo. Nossa. Meu Deus. O que que é isso? O monstro tá aqui já? Tô cambaleando loucamente aqui, nem sei do que. Eu também. Caramba, o que que tá fazendo isso com a gente? O cara nem tá aqui. Desgraçado? Ah, olha aqui ele. Sai de mim, desgraçento. Vamos lá, tem mais um tiro ainda aqui. Morre porra, eu três maldito. Vamos ver. Acho que foi. Vamos lá, vamos tocar de arma. Eu não quero ato mais, ela é meio ruim. Tudo isso, vamos matar esse carinha ali. Olha só, ele já tá com os negócios... Ah, não, ele ainda tá com o negócio no ombro, velho. Tá. Vai, vai, vai. Foi, o ombro foi. Ombro foi? Foi, agora vai vir nos braços. Vamos lá, parece que a gente já conseguiu destruir, todo mundo tava em volta. E agora é no peito, mano. Toma essa barba, velho, velho, velho. Esse jogo ele tem um probleminha. De, na hora que você morre... Opa, conseguimos, destruímos o cara gigante. E é o seguinte, quando você morre... Ah, Deus é mais. Você cai no chão, você não consegue atirar. Isso é muito ruim, gente. Vocês não tem noção. Tinha que ser igual ao Borderlands, né? Porque você consegue atirar e matar alguém e você volta sozinho. Sem precisar de ajuda de ninguém. Isso é perfeito. O second chance do Borderlands 2 é ótimo. Realmente, eu concordo plenamente. Você tá me atirando de você? Tava, eu tava perdendo life aqui. Deve ter alguém invisível nessa porra, cara. Não, é, esse jogo tá desgracente, né? Porque puta que pariu. Tá muito... Opa, achei life aqui, munição, bomba e satanás. Eita, pega, dá um pedaço pra mim. Acho que tem ali, ó, do outro lado tem mais, ó. Do outro lado de lá. Vamos aproveitar, vamos nos reabastecer, porque tá tenso. E vamos continuar. Essa é a última fase. Vamos ver se a gente consegue chegar até o fim com vocês, pessoal. Mostrando pra vocês. É a nossa intenção. Esse vídeo ficar muito comprido, a gente simplesmente não vai poder. É. Mas vamos lá. Tem um campo de força ali, a gente precisa descobrir como abre. Ah, isso é sempre fácil. Só que não. É só baixar as barras vermelhas ou amarelas de alguma coisa e quebrar. Aumentada bem na mão? Vamos lá, vamos lá. O outro iPhone? Ah, agora tem arrolet, né? É, tem arrolete. As pessoas que a gente matou todo mundo, parece life até brota life no chão. Ah, você morreu, você doeu, eita. Não consegui nem passar de tão gigante que nem essa. É, pelo menos isso é legal no jogo, né? O jogo boss fica lá, não some. E aonde tá o lugar? Achei mais um F ali também. Não, é sempre legal, acho isso aqui, né? É ótimo. Mais um automizer ali. Munição. Munição de life agora, tipo, apareceu milhares. Brotou. Achei um computador, gente. Vamos ver se esse aqui. Não, não é aí não. Já foi. Já veio? Já não. Shit. É, então vamos ver. Acho que dá pra pular ali. Não dá. Aqui. Ah, show, legal. Será que do outro lado tem também? Deixa eu ver lá do outro lado. Sempre tem um milhão nessa porra pra gastar bala. Tem muita bala, né? Tá certo que eles deram bastante pra gente agora. Ah, aqui tem mesmo. Olha lá, vamos lá. Vai abrir aonde essa porra? Aquele campo de força ali no mapa. Ah, aquela porra ali. Nossa, caralho, Daniel. Por que você me machucou assim? Não, calma. Eu fui com carinho. Foi só a pontinha. Que isso, pés? Eita, caraca. Nossa, nós destruímos tudo mesmo, hein? E é isso aí, ó. É a resistência, mano. Dando um jeito de destruir a nave inimiga. E vamos ver o que aconteceu. Ah, TV deu. Ó, Ju, aqui por baixo, Ju. Por baixo é onde? É. Não, não. Vem pra trás, pra trás. Ah. Você joga aí. Ou desce aí. Pronto, nem precisou. Eita, olha lá, mano. Correndo loucamente. Vamos. Pra variar, eu nunca tô nas cutscenes, porque eu não existo. Eu só tô... Eu só sou... Dá a imaginação de um jeito. Ah, caraca. Outro corno desse? Ah, não. Morreu. Nossa, mas parece que... A nave tá fazendo serviço pra gente. Assim espero, porque... Mano, tá... Olha, nossa, quanta gente, véi. Meu Deus. Acho que eles não esperavam por essa, né? Seus putos. Toma essa magma. Ai, ai, ai. Só sobrou a magma pra gente. Essa magma, ela é bem legal, porque o tiro dela, ela tem uma dinamitezinha no tiro, tá ligado? Depois que você atira, se você aperta o R2, as balas explodem. E todo mundo que tá perto, mano, sofre as consequências, tá ligado? Aí morreu todo mundo. Bom que a munição ficou infinita, né? Foi legal isso. Gostei, bacana. Nossa, apareceu um satã gordo de novo. Ué, ele morreu? Né? Caramba. Porra é essa? Olha só, olha só. Será que a gente tem que atirar, tem que balançar, tem que atirar. Tá cheio de gente lá, mano. Ah, tá cheio de gente. Eita, caraca, gente, que agonia, que afissão. Eu tô atirando em ninguém, eu tô atirando no vento e se pegou, Jesus amém, tá ligado? Opa, não sei se conseguimos ou se morremos, o que aconteceu. Nossa, tem um bicho em mim. Tá chovendo ET, caraca. Em mim não, né? Porque eu não existo, eu não existo. Tá chovendo ET. É nóis de novo, é nóis. Vamos lá, vamos mirar. Caraca, a gente tá de ponta cabeça agora, que legal, velho. Que bacana, né? Muito legal. Gente, que aflição. É a última fase, nem acredito que vão finalmente zerar esse jogo. A gente joga esse jogo desde o ano passado, nunca deu pra zerar até hoje. Né? Não é nem porque ele é tão difícil, é porque a gente não jogava mesmo. É, sempre tinha outras coisas. Outras coisas, a gente gravando os vídeos. Nossa, eu fiquei surda. Então, quando a gente chegou no último capítulo, a gente decidiu mostrar pra vocês aqui o encerramento. Ai, Jesus. Vamos tentar zerar aqui. E tá legal, cara. Nossa, eu tô animado pra caramba. Esse jogo é incrível. Vamos lá. Tira loucamente no peito. Explode as granadinhas. Ai, caraca, sai de cima de mim, mano. Você tá louco? E aí, conseguimos? Morremos? O que aconteceu? É uma boa pergunta. Tô achando que a gente morreu. Ah, não. Um avião. Vem o avião aí. Pega, pega. Vai, 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 vai. Dá a mão aí, amigo. Cara, isso é muito épico. Caramba, velho. Conseguimos. Olha só. Cara, as cenas e exigências do jogo são incríveis. Olha lá. Tira a gente da cidade. Pessoal, acho que a gente conseguiu, hein. Eu não acredito, velho. Tô tão feliz. Olha, a Terraformer. O ninho dos desgraçados. Tira a forma do inferno. Nossa, olha só. O céu tava meio que fazendo um buraco negro. Ou, sei lá, uma porta por outra dimensão. Uma porta pro inferno. E a gente conseguiu destruir. Caraca. Ô, louco, hein. Somos muito fodas, velho. Somos. Cara, olha que bonito, mano. Esse jogo é maravilhoso, velho. Eita. Atenção, residentes de Best Spring. Estão recebendo algum relatório que a Terraformer de Nova York. Olha a mulher dele. Ela apareceu de novo. E o bebezinho dele. Oh. Do John. O único personagem do John que existe. Olha lá, ela tá preocupada. Porque ela viu no rádio que a cidade de Nova York deu treta, explodiu o bagulho. Só que, mano, nós somos muito fora, velho. Nós sobrevivemos a muita coisa. Nossa, muito mesmo. São 20 capítulos de desgraça, tá ligado? Pessoal, esse é um jogo altamente recomendado. Ele é muito bom. É mais um exclusivo aí que a Sony acertou em cheio. Ah, o bebê parece um boneco de pano. Olha o tamanho da mão do cara, caraca, velho. É pra bater zumbi em E.T. e todas essas coisas. Caramba. Pô, faltou ele no jogo PlayStation All Star, né? Tem só o cenário do Resistance. É verdade. O personagem não tem, sacanagem. Vai parecer mais curto. Se vocês gostaram, então, aí, do zeramento de Resistance 3, deixem aquele joinha pra ajudar na divulgação do vídeo. Adicionem ele aos favoritos do YouTube pra ajudar a propagar pra outros inscritos também poderem vir ao nosso canal. Curta a nossa página lá no Facebook e adiciona a gente no Twitter. Ô, é isso aí. Segue a gente no Twitter pra poder receber as coisas lá dos vídeos. As nossas atualizações. E é isso aí, gente. Muito legal ter esse lado com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, beijo. No más. Cia. E aí, gostou do nosso vídeo? Então, confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube. Até mais. Cia.